Música 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 porque ele era muito bom. em que o senhor buscador é, não tem que diminuir em posição dessa posição, mas não tem que Straight up nói no dos lados – Salome Gordon. Assim, absolutamente, o primeiro tempo, aquilo que está acontecendo no meu objetivo, é que eu não encontrei a Salome Gordon. Salome Gordon. Nossa senhora queria passar para ela. Ela disse que ela tinha já mesmo com uma cidade. Ela disse que ela foi uma pessoa contratada. Ela disse que ela era uma pessoa que ela estava comendo. Ela disse que ela ia ter uma pessoa e ele era uma pessoa. Ela disse que ela estava aqui. efe aLesinha pra nação, não há um dos herói de Rússia, porque Wilson dizia que eles são uma forção, porque eles se pagam em Rússia. Mas eles não têm um dos herói de Rússia. Se você conversar agora, eles têm um dos herói e os seus filhos. Agora o senhor não vai começar, mas não vai ser obrigado. Então, os senhores, o senhor não vai ter o político, mas mesmo que os senhores, eles vão ser organizados, eles vão ser deputados e a gente vai ter um agente. Não é possível. É isso aí que depois você vai ter. O senhor não vai estar. Eu nãoembio. Esse foi o senhor, a senhora que você não vai ser Obrigado. 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 em que o que você não precisa. Mas eu não tenho a vida. Ele disse que ele era o que ele estava. Ele estava semelhante. Ele estava e eu era de novo. Ele não tinha, se misturou, ele não tinha um problema. Ele não tinha um problema. Ele estava no qual ele estava fazendo. Eu estava colocando, ele era um poderoso. ele não tinha um poder, Mas, certos, seus filhos não são, como o Brasil, os milhares descocegados foram reforçados, eles preria. Isso e pediu a nossa família, eles precisam ter um dinheiro milagroso, eles fizeram 7 mil e 40 mil mil inundas. Os terços estão aqui fora, eles foram acumos e derrotados. Eles foram acompanhados. Eles foram acompanhados de estação, eles foram acompanhados dos dois dos dois outros, eles foram acompanhados dos dois dois dois. Ele está fazendo no início, ele está fazendo no início. Ele está fazendo no início às vezes. Nós vamos falar que isso tudo tem que não snatchemos. Nesse nome de Thank you. Ele está dizendo que Rússetán varula para o trigo casal de Matri Botuchov, quando ele está nos ouvindo a ter 12 anos. Ele está vendo a 10 anos que ele não está, nem a gente hará mais… A gente vê que ele pensava que ele tinha que olhar para ela. Ele era conhecido que ele podia ver. Ele estava dizendo que eu estava fazendo o presidente da Atenção do dia. Ele era em 12 anos e, ao que ele tinha visto isso... Então, ele pedia a minha mãe enquanto ele tinha passado com a mulher. O homem, ele tinha passado com todos os dias. E era uma joguina como era a gente. Ele era o Brasil. Então, eu acho que a gente não sabe o que é o que é o que é o que é? Então, o corte de torno do novembro dos Estados Unidos os Estados Unidos foram apresurun e eles foram conjuntos e eles foram novelas dos língãos e do mundo. Então eles foram cri committeeasCongội, e o Onde vai fazer o retúrismo que a gente enfrentou e eles foram fechados. O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O? O que? O que? O que? O que? O? 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 Como diz que ele estava, ele estava bem de distanção e disse que ele estava no Brasil semelar, que ele estava. E ele começou antes, então ele estava criticando, diz que ele ficava bem, que ele estava conseguindo. Ele estava voltando, ele estava embaixo dosöhros. Ele fora eles. Ele estava tentando de abrir em 10 anos. a gente não thousands pedido, não tem nada, quando o homem dizia, ele dizia que corra o corpo, e ela dizia que ele estava falando em que o homem mais defende do que nunca mais, ele fez uma questão! Tipo, seria essa coisa que ele fala, nunca devia dar uma escolha, não me faça, não me faça, não me faça, a vida e não me faça, não me faça, não me faça a escolha, a escolha minha escolha, a escolha é a escolha, ele é alquilhante! Então a escolha ele era uma escolha, agora eu acho que a escolha de um idiota, a escolha que uma escolha, E a minha rata é a rata a gente, por que a irmã? A gente está falando, a gente falou, porque ela não está animando? Ela conheceu e se tornou. Porque ela não era uma cultura tradíciosa, mas enquanto o homem tinha que ir Uhan, mas o homem tinha muito mais um genevação de um dia, um dia para o dia e um dia. Mas o homem tinha que ter todo mundo, mas ela tinha que ter o tempo. É um trabalho que o homem tinha novas, e ele não tinha que ter vidro. Um homem de vida muito antes, ele não tinha que ter vidro. Mas ele era um homem que estava no meio. Então, para que o homem tinha que ter sido um homem que estava novas, l? Pois este é, é claro que ele ganha igualou. É antes que a gente chegou связando a uma wipingação, tinha uma.. acetaria mantida, sabe que aqui está aliás收 passagemador, lá gravar o início e dizia病, sabe que o extremismo é acró paljon e ensa balança, ela se alongou o seu Japão, Kartun раз, velho a espectára, it does, Isto é pouco distante. Ele nunca seinhou. Ele nunca foi postado. Mas então, ele não se sentiu ao nosso país. Isso é esse anúncio. Ele nunca está comendo aED. O que você alguém disse. Eu não sei como ele, não sei. Ele não olhou. Não sei como ele. Ele não se sentia. Ele não se sentia. Ele não se sentia. Ele não se sentia. em Inglaterra em Nova York, Nova 2008, casa de todo mundo, mas o país de comunismo era discussão. A verdadeira. Não é, isso é o nosso princípio. A gente não está num plano, mas como nós somos comunistas. Não é um plano de nível comunista. Sim, eu tenho uma área subidação. Está lá um plano, fiel para eu dizer que a gente usa. E a primeira pessoa que nos senta e um problema o que, assim, faz um sistema unimento de reclamamento ordenado. Aí as pessoas que decidem fazer um clínio, eles têm um plano de reclamamento e o que eles forramaram. Eles nunca falaram. Eles não falaram. Elas foram fechadas, mas não se falaram. Mas não se falaram, mas não se falaram. Então, a gente se diz que o povo não era tão como se fosse. Então, a gente está falando de aqui para a comunidade, ele não estava avisado, pôlhinho, ele não estava avisado, ele não estava avisado. Ele não estava avisado. Ele não estava avisado, então, ele não estava avisado. Eu falo que me disse que o lehกo foi à destró no dia mais Ele diz assim que ele vai anunciar Então, ele vai ser assim Ah, ele falou... Os irmãos não quer dizer que o homem Ele dizer que o homem é SOIS Ele diz então, os irmãos e os irmãos Ele diz que ele tinha ficado Ele diz que o homem pode estar E ele diz que o homem não está Ele diz que o homem é Ele diz que o homem писava Ele diz que o homem era Ele diz que o homem era Ele diz que as crianças Ele diz que o homem era E aí, cuidem da pro que ele diz de prévido, mas é bem melhorado por ele. Vamos lá noemi e vai. então eu falo como a mãe da vida e a minha vida. Então eu vou falar no meu corpo! Então, eu preciso ir para a minha vida. Eu estou preocupado em pouco a equipe, ela está com 100 metros de larga e 100 metros de margem. Então eu vou fazer a minha vida. Ah, seu nome é um bom, um deslizante, um bom, e aí, meu irmão mesmo, é aqui, você descobre, se inscreva-se no mesmo, ele, já está. No meu saldo. Isso é bom, mas assim, o homem verdadeiro a sua catada, mas isso é bom. Todo o homem da paz, é isso tudo aqui. Dê da Rua a minha frente, como é que a gente está no Roa, casada no, mãe, não se você quer, ele não está no side, mas aí de outro lado, Então, ele tem o fechado. Então então está fazendo isso, com eles não conseguem falar, mas eles estão fazendo isso. Eles podem dizer que eles não conseguem, porque eles não conseguem, mas por que eles não ieram. Então eles não conseguem não injuries. E aqui, meu pai, écher o meu pai. O pai do nome da loggiamento. O pai do nome da família, do nome da família, o pai dos moradores, do homem, o pai do homem, o homem, o homem, o homem, o homem é um homem, o homem. Então, o homem ali está com uma vida, Nós apoiamos e nos safrton com uma missão, no caso, no caso não tinha nem. É isso aí. Ele tem esse sistema. Esse sechão, não é o ministro? Ele tem sua confiança, não tem suas mãos. Ele não tem para que te regula nos deslizadas. e nunca lembrou que eles chiam. Mas podemos dar o rector e não seriam o rector. Elesiram a fazer isso. Eles disseram o rector. Os prontos com a gente no trabalho com isso. Estamos aí, nós colocamos. A gente Smith se tornou. Não era muito mais que o rector curseu. Ela fez esse famoso. Mas ele fez esse trabalho. É uma marca que você conheceu a concepção, você quis comer. Ela tinha o produto que ela tinha sido adorado. Ela não tinha o sucesso. Quando ela acha que ela tinha cheio de alas em casa. Acho que ela não seria uma excelente cl videotação. Vamos dizer que a gente tinha que entrar emitta. E este é um benignor. Ele foi feito no meu jeito. Ele diz que no senhor fala. Ele diz que o senhor não sabe, mas ele disse. Ele diz que ele diz que é o senhor ou você não sabe. Ele diz que o senhor não sabe. Ele diz que o senhor não está aberto. Ele diz que o senhor está muito maior, ele diz que a gente diz que o senhor fez o senhor. Ele diz que isso não está, Eu preciso deixar de verdade para mostrar muito a realidade você. Essa é a sua vontade de lutar, a morrida dele. É a vontade de se hymçar, sobre todos os sintetres. Essa é a sua vida, essa é a sua vida, isso é a sua vida, a sua vida e a sua vida. Eu acho que esse é a sua vida é essencial para ter um bom phúl. Se você não faz muito tempo. Sobre o Stéphane serão tão grande. Mas não podemos achar que você olheu. Se você ganha isso e se desculpá-se no passo. Muito obrigado. Dê que você tem que fazer Estopper. Isso é claro que você não quer falar. Mas vamos falar assim. A gente não está falando assim. A gente não quer saber isso. A gente quer comer. O time não está na vida. Não tem nada que irá usar. O mundo não está. O que é o que é o que é? Então vamos lá... Obrigado por assistir... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Eu falo... Não tenho... Nacê... Eu falo... Estou millions... Não... Mas a gente tem... A gente tem... Não tem a gente... Mas não tem... Estou conflindo... Não se pode chegar... A gente tem... Não tem a gente... Por isso... Então você se vê... No mundo está... Acredito, quando ele tem uma reação, isso que ele tem comoну. O objeto disse que o Rosário se enu seiner reação em Santo Gospel, foi o답ador de Tbilis tem diálogo naulas e bekти started. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí, o que você quer dizer, é o que você quer dizer, O mundo só pode ser um rechamento que foi criado E então, a gente que conseguiu Como ele sabe que é humanidade O mundo sabe que era humanidade Ou é um homem todo Elas estão fazendo E o mundo sabe que é um homem No facto, eles deixaram de se ver E os dois dizerem O mundo de Deus Ele é o que está ficando Ele está feliz Ele se saiu Ele tem a vida Ele falou Eu disse que ele estava Ele estava Então o que eles tinham perguntado... O que ele já disse que ele chamou de uma obra de arte, ele era um arte tipo de arte e dirigiui tudo. Ele disse que já deu uma época que ele saia que ele tinha atuado a professora. Han disse que ele cantou a literatura do livro. A sua palavra, o que eu já disse que mostramos aqui no papel, que a gente só cantar com as housewives de liberdade, e assim que eu digo que é isso. Eu digo que é que é dentro de casa, no meu Estado, no meu time, não tem que te dizer. Ounto, eu já sei que não tem que serão, não tem que serão de casa, oito e isso é que eu sou. eu digo que é a sua vez, Eu não vou falar isso aí. É isso aí é um trabalho, ele tem que serão de uma equipe. Mas eles não foram abordados, mas isso estava sendo беспostal que eles não conseguiriam. E eles não conseguiriam nos preocupar. Isso foi o que eles foram lidar com aestsidade, e agora, o crime eles não podem estar. O crime de morrer não por isso, não é o princípio, o constituição da quição, não precisamos de esconderijo, mas ele não podes entender, que eles o conheciam o contrário. . . . E aí 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 E aí